E aí galera, fizeram falar pra mim fazer vídeo mostrando o painel do caminhão? Pô, não sei como é, não tem como, se eu mostrar só o painel, vocês não veem a estrada Se eu mostrar a estrada, não dá de ver o painel Não sei se, o que que dá pra fazer aí Tentar fazer assim pra ver se fica bom, né, mas Aí eu fico esquisito, ó Vocês não acham? Aí não dá de ver tudo, painel, as coisas Ficou bom assim?